A Microsoft aumentou o preço do Game Pass e você vai conferir agora nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve pra mais conteúdo sobre Cloud Gaming. Estamos aqui no site do TheVersion, onde eles trouxeram a informação que a Microsoft tá aumentando o preço aí do Xbox Series X e do Game Pass de console e o Game Pass Ultimate, que é o mesmo que você usa pra Cloud Gaming. Então a partir de julho, a partir do mês que vem, você vai pagar mais aí na assinatura do Game Pass Ultimate. Vamos conferir aqui a notícia então. Microsoft está aumentando o preço do Xbox Series X e do Game Pass. O preço do Xbox Series X permanecerá o mesmo nos Estados Unidos e igualará o preço do PlayStation 5 na maioria dos outros mercados. Os preços do Xbox Game Pass estão subindo na maioria dos mercados. O Xbox Series X, além dos Estados Unidos, também não vai aumentar o preço no Brasil, mas o Game Pass sim vai aumentar no Brasil. Então se prepara a partir do mês que vem aí pra você pagar mais no Game Pass Ultimate. Mas eu vou te falar aqui também uma forma aí de você pagar menos no Game Pass Ultimate que ainda funciona. Então eles informam aqui que a Microsoft tá aumentando o preço do Xbox Series X na maioria dos países, exceto nos Estados Unidos, Japão, Chile, Brasil e Colômbia. A fabricante do Xbox também está aumentando os preços mensais da assinatura do Game Pass e Game Pass Ultimate pela primeira vez no próximo mês. O que fará com que a assinatura básica do Game Pass para consoles suba de 9 dólares para 10 dólares. Hoje eu vou falar também o preço em reais, né? Mas basicamente aqui subiu 1 dólar, né? Então 5 reais na conversão direta e basicamente a Microsoft tá praticamente fazendo essa conversão direta. Então o Cari Pérez, né? Chefe de comunicação do Xbox, disse a seguinte mensagem aqui ao The Verge, né? Mantivemos nossos preços para consoles por muitos anos e ajustamos os preços para refletir as condições competitivas de cada mercado. E aí é que eles informam, né? Que o preço do Xbox Series S não será ajustado somente do Xbox Series X. Mas lembrando que no Brasil não teremos reajuste no preço do Xbox Series X. E agora referente ao preço do Game Pass Ultimate. Então eles informam aqui a data, né? A partir do dia 6 de julho o valor da assinatura já vai subir. Então se você assina mensal direto pela Microsoft já vai pagar mais a partir do dia 6 de julho. E aí aqui eles trazem uma tabela dos valores, então, né? Agora sim falando em reais, né? Então tem outros países aqui, a Argentina, se caso você assista aí o canal da Argentina, você tem aqui também os valores, né? Você pagava, por exemplo, 899 pesos, agora você vai pagar 1.449 pesos do Game Pass Ultimate. E o Game Pass para console, né? Você pagava 599 pesos, você vai pagar 1.199 pesos argentinos. E no Brasil, né? Aqui, o Game Pass Ultimate atualmente custando 45 reais, né? 44,99. E agora ele passa, sobe 5 reais, né? Passa a 49,99, né? 50 reais o Game Pass Ultimate. Essa é a assinatura que você precisa para utilizar o xCloud, né? E eu vou deixar o link aí caso você queira se cadastrar direto pelo site da Microsoft. Mas tem uma forma aqui que eu ensinei no canal para você economizar aí no Game Pass Ultimate, que é comprando Live Gold, né? 12 meses de Live Gold ou até 3 anos de Live Gold e convertendo ela em Game Pass Ultimate. Vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. E aí você assiste o vídeo e faz o passo a passo para você aí ter 3 anos de Game Pass Ultimate, né? Por um preço muito mais baixo, muito mais baixo do que esses 50 reais por mês. Muito mais baixo do que 45 por mês. Vai dar o quê? Vai dar acho que 30 reais por mês. Alguma coisa assim, né? Eu não lembro a conta aí, mas ele fica bem mais baixo. E caso você queira assinar direto pelo site da Microsoft, aproveita que até o comecinho de julho aí você ainda vai poder. Vou deixar o link aí na descrição dos comentários também. E aí, né? Caso você assine o Game Pass de console, né? Somente console. Olha, ele tá custando hoje R$29,99 e a partir do dia 6 de julho ele vai custar R$32,99. Então ele sobe um pouquinho mais aí. Comenta aqui o que você achou desse aumento de preços, né? A gente sabe que não é bom, né? Aumento de preço nunca é bom. Mas também, se for pensar realmente, é o primeiro aumento de preços aí que a Microsoft coloca no Game Pass desde o lançamento. Então é comum, né? Que as empresas façam isso. Netflix faz o aumento da assinatura dela, Spotify e tudo mais, né? Todas as empresas fazem o aumento conforme a inflação aumenta e os custos aumentam e tudo mais. Então não sei se é criticável, né? Essa atitude de aumentar o preço. Mas acredito que é meio comum realmente no mercado, né? Tanto é que não vai ser só o Brasil que será afetado, né? Todos os países aqui sofrerão aumento da assinatura do Game Pass. A partir de agora, R$50,00. Para quem não tem o console, nem o PC, acaba pagando mais caro, né? Para jogar em Cloud Game, né? Você pagava R$45,00, que já é um valor alto, né? Para quem não tem console, PC. E agora você tem que pagar R$50,00. Também já fica mais alto aí para quem não tem um console e um PC. Então me diz aí o que você achou, mas tenta fazer aquele processo que eu falei lá. Ou você assinar agora o Game Pass, né? Você já tem um mês aí pelo preço atual. Ou você assiste esse vídeo, né? Que eu falei e economiza aí muito dinheiro com o Game Pass anual, né? Para um ano, dois anos e até três anos de Game Pass. Sem se preocupar com aumento de preço, abaixar o preço. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu e até a próxima.